Masterchef é um programa que tá aí há anos, há muitos anos. Várias temporadas. Várias temporadas por ano! Por ano, inclusive. Revelando vários cozinheiros, dando oportunidade de algumas pessoas poderem mostrar seu trabalho. E a gente também sabe que tem um júri que vai pra um lugar, às vezes, até assim… Porque a gente também sabe que televisão é um pouco de… De… né? De aumento um pouquinho, né? Mas que não deixam de ser arrogantes na maioria das vezes quando eles dão alguma opinião ali muito incisiva. Sendo fake ou não, ainda é uma coisa muito grosseira. E gera polêmica. Gera polêmica. Que é o que a televisão gosta. Isso. Porque aí vai gerar o buzz, todo mundo vai assistir. E é o que a gente gosta também, né? Na toa que a gente vai fazer esse vídeo agora. Porque a gente vai reagir a um vídeo do canal dos anos… Canal dos anos 90? Canal 90. Que é sobre pessoas, sobre cozinheiros, participantes do Masterchef que foram rejeitados no Masterchef, mas que venceram na vida. Que deram os dentes. Que deram os dentes tudo do jurado que falaram mal. Vamos ver quem é que falou mal e quem ficou com os dentes tudo no chão. Até porque é tanta gente boa pra um só ganhador, né? É… Não tem dizer que… Ai, só porque não ganhou é ruim. Inclusive, a gente vê em vários outros realities não só no Masterchef, que pessoas que não ganham às vezes se dão até melhores do que as que ganham. Fora aquele ganhador moral que se fala, né? Sim. Que muitas vezes é aquele ganhador que o público quis que ganhasse, mas que não ganhou. Exatamente. Entendeu? Aí leva a… Leva a… A menção honrosa. A menção honrosa, isso aí. Ele não tem os jurados, mas tem o povo. Tem o povo. Vamos ver esses, então, que foram rejeitados, mas que venceram na vida. A gente bem sabe que as broncas do jurado do Masterchef vem pesada, né? Sim. Mas ao contrário do que muitos pensam, alguns participantes que foram escorraçados do programa deram sim a volta por cima, alcançaram o sucesso, e são essas histórias que vamos ver no vídeo de hoje. O Martin Casilli participou da histórica primeira edição do Masterchef. Fez um pintado, assado, com gengibre, pimenta, tomilho… Não lembro esse não, você lembra? Não, não lembro, mas a imagem, a qualidade está tão boa que nem parece que é a primeira temporada, né? Parece que é atual, né? E… sei lá, tomate com fio. Sei lá. Mas ele acabou sendo algo. Também, né, Felipe? Não, mas é uma pessoa esquecida. Eu também sou esquecido. Às vezes, eu faço um arroz, o Kaique fala o que você pôs aqui de tempero? Eu falo, sei lá. Ok, ok, mas é uma apresentação de um prato. Ai, quantas vezes você já não apresentou na própria escola e não sabia nem o que estava falando? Sim. Então? Sim. Então? Sim. E se o professor me criticasse, eu teria que dar razão a ele. Ah, não. Não é? Ah, não. Não, não estou dizendo que a humilhação, tipo… A humilhação não é justificativa… Sim, claro. …para falar coisas pesadas, né? Mas… Mas que também pisou na bola. Pisou na bola, é isso que eu estou falando, né? Horrível, Kaique. Onde é outro? O Martins foi um dos primeiros eliminados dessa temporada. Ajuda o Martins a tirar o inventário. O Martins vai deixar a cozinha hoje. Ai, eu sei que hoje foi um erro tremendo, mas eu prometo pra vocês que eu vou melhorar e que ainda um dia eu vou me tornar um grande cozinha. Ah, mas realmente… Ai, eu não posso ver essas coisas não, porque eu fico emocionado. Ai, porque eu fico assim pensando… Tadinho, é o sonho dele ali, né? Ai você vê a pessoa, às vezes, não conseguindo entregar o que ela quer. Quantas vezes na vida a gente não estava se preparando pra um momento, chega aquele momento e coisas acontecem que não dependem da gente, que a gente acaba fazendo com que ele não seja como a gente imaginou. É verdade. Acontece muito mais do que… É só você substituir. Aí é sobre a cozinha. E sobre, sei lá, várias coisas na sua vida que você queria… É, mas também vamos ver, porque o negócio aqui é que eles venceram na vida. Tá caindo. Não, é o motivacional, é o motivacional. Não desistiu, evoluiu e seguiu em frente. Em 2017, ele abriu o Sky Hall Terrace Bar, um gigantesco restaurante que fica no terraço de um prédio comercial em uma área nobre em São Paulo. Com sucesso do local, ele expandiu a marca e abriu outro bar e restaurante, um Sky Hall Garden Bar nos jardins. Além de ter ampliado o negócio, o que possibilita que empresários abram franquias com a sua marca. A Carolina… Tá vendo? Vai falar o quê, amor? Não, e ele fez o que ele prometeu também, né? Ele percebeu que ele não entregou o que ele poderia entregar, mas falou, eu vou melhorar. Foi lá, melhorou e agora é dono, empresário, rico. Não sei se já era, mas enfim. Sem falar que, às vezes, quando a pessoa participa do programa, às vezes ela pode estar no início da carreira dela, né? Também. Ainda tá sabendo pouco de cozinha, sabe? Não, não, e é isso sobre adrenalina, sobre o nervosismo, sobre tanta coisa, na verdade. Se bem que tem o Masterchef Amadores e o Masterchef Profissional. Mas vocês entenderam o que eu falei, né? Às vezes a pessoa profissional é um ano competindo com uma pessoa que é profissional há 12. Sim, acontece, é verdade. A Stênio Martins foi, com certeza, uma das participantes mais polêmicas da história do Masterchef. Peguei. Esse é vários mesmo. Não, obrigada, já comi. Tá uma delícia. Ela não deveria ter recusado, gente. Ela deveria ter experimentado. Caralho, se o chefe manda você provar, prova não, experimenta, pô. Tá aqui agora. Pra mim não tá delícia. Tá doce. Doce pra p***. Parece que ela tá segurando o choro, não parece? E ela tá. Parece que ela tá, sim. Você viu que ela não quis experimentar, porque parece que já... Gente, de verdade, a minha memória é péssima. Eu não me lembro de ter assistido nenhum desses. Não, eu não... E olha que teve uma época que eu assisti. Hoje eu já não assisto tanto mais. Eu não me lembro dessa parte da história das participantes, eu não conheço. Mas eu sei que ela é meme, né? É, várias vezes na internet. Ela aparece em vários lugares. Mas você já percebe que aconteceu alguma coisa anterior. Sim. Porque você já vê que ela já tá, assim, com um nó na garganta, não tá? Sim, se eu não me engano, é nesse que ela discute com o Fogaça. Sim. Que ele manda ela ir embora. Ai, meu Deus, eu tô apertando, apertando, apertando. Você falando em outro recorso. Ele manda ela ir embora, você acha? É, é. Vê aí. Há tantas tretas, ela ficou conhecida como a mulher do 123 Vaza. Ai, acredita nas minhas teorias agora. Caroline, você tá à vontade aqui hoje? Não, na verdade, eu não queria vir, né, Cássia? Não queria vir? Não. Demorou. Um, dois, três, vaza. Sério? Tá largada no balcão. Cada comentário que a gente faz aqui, faz. Tá tirando? Mas mesmo eliminada do programa, ela não desistiu da carreira na cozinha. A Caroline se mudou pra Londres e, depois de muito estudo, conseguiu diploma na conceituada Escola de Culinária Le Cordon Bleu. Ela também foi chefe em renomados restaurantes na França, Itália e Londres. Ainda morando na Inglaterra, a Caroline abriu por lá um restaurante fino chamado São Paulo, especializado em comida brasileira. Então, de Mene virou, mas parece também que ela era afrontosa, né? Era afrontosa. Porque tinha um embate entre ela e o Fogaça, que também é afrontoso. Sim. Então aconteceu alguma coisa ali. Pra ele chegar ao patamar dele falar de você. É porque eu não sei até que ponto que os jurados têm essa autonomia, né? Mas pra ele chegar assim e falar, ei, vaza? Ah, mas... Eita! Mas às vezes também, a gente não sabe, né, gente? É programa de televisão, como a gente comentou. Todo mundo tem um ponto eletrônico do diretor. Eu não sei se é o diretor que fala ou se ele tem autonomia. Porque acaba que cada um ali veste um personagem. Sim. Cada jurado tem uma personalidade que já é própria, mas que é acentuada. E por isso que eles são escolhidos como um time onde alguém vai ser mais legal, alguém vai ser mais bravo. E aí, às vezes, o diretor pode falar. Fogaça, fala com fulana. Aham. Fulana, olha a cara de fulana, fica olhando. Exatamente. O elenco que eles têm que montar é tipo um elenco de Big Brother. Sim. Só que pra cozinha, entendeu? E falando em Big Brother, era essa a referência que eu tinha. Porque eu lembro uma vez o Tiago Leifert falando, já depois que ele saiu do Big Brother, que ele tinha total autonomia. Eu não sei em certos casos. Ah, sim, é verdade. Mas ele disse que era já combinado com a direção. Se por acaso alguém desrespeitasse ele, ele na hora ele não ouviu e falasse Oi, tchau, tá eliminado. Ele tinha essa autonomia, entendeu? Ele tinha essa autonomia. Eu não sei se ele mexesse com o Kirijinho do Público, talvez ele não tivesse essa autonomia. Mas faz sentido, né? De às vezes eles terem o direcionamento, mas também eles poderem exercer esse papel que é o papel que vai dar o buzz nas redes sociais. Exatamente. Que vai gerar os memes e tudo mais. Mas ela foi pra fora e fez um tanto de restaurante, né? Voltando à primeira temporada, com certeza se lembra do Mohamed, né? Fiz essa senhora que chama Sex Carrot. Como chama? Ah, sei lá, cenoura sexy. Sexy? Ah, em português é isso. Sex Carrot. Ah, eu perdi. Não sei porquê, mas... Vai querer uma cenoura sexy? Abusado, meio atrapalhado, mas sempre ousado, o Mohamed fez história no Masterchef. Mas também ficou marcado pelas muitas broncas que tomou dos chefes, principalmente do Jacquin. Eu vou te falar uma coisa. Você nunca vai ser aqui o dia. Mas eu nunca. Ai, Jacquin! Nunca diga nunca, meu amigo! Gente! Nossa, será que o Mohamed já encontrou com ele depois? Porque, assim, eu não me lembro também da temporada do Mohamed, apesar de ter aparecido a Elisa ali, que eu sei que foi a campeã da primeira temporada. E o Mohamed, depois ele começou a fazer... Tem um canal no YouTube muito grande, né? É um cozinheiro muito respeitado e tudo mais. Mas, gente, como é que você fala pra uma pessoa que ela não vai ser alguma coisa? Exatamente, cara. Principalmente hoje em dia, não é? Que precotência, Jacquin! Cadê o seu tampeiro? Nossa, olha... Esse é o teu problema. Ele nunca vai sair com dinheiro. Não, eu vou chegar lá, pra ter certeza. Ok? Vou chegar lá. Pode ir. Principalmente pra sua causa, eu vou chegar lá. Eita! É, ele foi teimoso mesmo e seguiu na carreira. Trabalhou em alguns restaurantes renomados... Ai, volta! Volta! Deus tá, volta! Deus tá, volta! Ai, até aguento. Gente, eu vou falar um negócio. Isso aqui é ótimo, sabe pra quê? Pra você que tá aí do outro lado assistindo e, às vezes, ouvindo de alguém que você não vai ser algo que você tem muita vontade, que você se dedica, né? Porque existe o dom, às vezes você pode ter o dom em determinada coisa, mas também existe o aprimoramento, não adianta a pessoa que tem o dom e a pessoa que se esforça, às vezes elas vão chegar em um determinado lugar sendo as mesmas profissionais, né? Então, assim, se alguém disser pra você que não vai ter jeito, olha aí pra você ver como a vida dá voltas, entendeu? Como as coisas mudam muito de lugar. Sem esquecer daquele ditado, que é a coisa mais certa possível. O quê? Ah, mas eu tenho o dom. Mas é 1% e 99% é suor. É. Amor. Dedicação, né? Dedicação. É o correr atrás, é o fazer, é o... É estudar, né? É o estudar. Aí é 99%. É, é verdade. Ó, vamos, ó, presta atenção. E gente, não adianta. Em reality show, quem se destaca é quem tem personalidade. Peita. É. Se bem que a outra peitou fogada e foi embora. É, mas você viu que ela é meme na internet. De alguma forma. Ah, mas... Não. Foi no bachetejé pra ver ela meme. Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, quem se habilita a participar de um reality show, a pessoa sabe quem... Ó, vamos lá, pensa aqui comigo. O reality show Masterchef é pra descobrir um cozinheiro. Sim. Mas a gente sabe que não necessariamente quem cozinhar melhor, até porque o público, que é quem dá a votação final, não experimenta nenhuma comida. Não, que público dá a votação final. Ah, não é o público, não. Acabou a teoria. Essa mesmo, acabou. 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 Mas não, o que eu tô querendo dizer... Não, parágrafa. Não, mas o que eu tô querendo dizer, pega um The Voice da vida. Ah. Não necessariamente quem canta melhor ganha o The Voice. Ah, não mesmo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não mesmo. O que eu tô querendo dizer é que se você vai participar de um reality show, você sabe que o fator público, empatia, carisma, star quality, tudo isso vai ser muito maior do que o que você foi se propor a fazer. Anos luz, amor. Entendeu? Anos luz. Então o que eu tô querendo dizer assim, é pra você ir pra um reality show, você tem que mostrar a sua autenticidade, a sua espontaneidade, a sua verdade. É isso que o público quer ver de você. Porque olha pra você ver, quando você ouve o Mohamed falando aqui, você pode não ter assistido. Eu nem sei se ele era legal, se ele era chato, não me lembro, como eu já disse. Mas só de você ouvir ele falando isso aqui, dá vontade de... Não dá, ó. Dá, você fala assim, aê, balasqueiro, entendeu? Ah, não sei se o público não gostasse dele na época, né? É. Achasse ele chato, sei lá. Não sei, mas ele ia ser outra coisa. Mas ele foi trabalhar com, além da cozinha, ele também foi trabalhar com comunicação. Então acredito que o público deve ter gostado, né? Porque depois foi consumir os conteúdos. Enfim, a dica que a gente tá dando pra você é, tiver votação do público, seja você. É. É, ele foi teimoso mesmo e seguiu na carreira. Trabalhou em alguns restaurantes renomados em São Paulo, mas depois decidiu investir no próprio negócio. Se tornou, sim, um cozinheiro. Abriu um canal no YouTube, adquiriu um imóvel em Pinheiros, onde instalou seu estúdio. E hoje comando uma equipe de 10 pessoas que trabalham no seu canal, Mohamed Indy, hoje um dos maiores canais de culinária no YouTube. Tão importante quanto fazer uma receita é saber filmar comida. Na verdade, você filmando bem e apresentando legal já tá valendo. Recentemente, ele voltou ao Masterchef pra uma participação especial pra selar de vez a paz com o Jacan. Mas nunca comi um berangelo tão bom de minha vida. Sério? É consciência real, eu nunca menti. Fico feliz. Mas essa comida me demociona. Que bom. Você me surpreendeu, mas muito. Eu só fiquei com raiva de dividir com os outros. Próxima vez eu sirvo um pra cada. Mas eu não sei se você consegue fazer isso aqui duas vezes. Posso tentar. Se consegue fazer duas vezes, eu te amo, de paixão. Aí a gente casa. Você já tá de ver, mas você tá lindo. Não, eu já sou casado. Parabéns, Mohamed. Tá vendo como o mundo deu volta? Dá a volta. Quando tu percebe que os dois estavam sem graça, né? Sim, mas você também percebe que o Mohamed entendeu, assim, talvez depois também trabalhando com comunicação, o quanto o Jacan naquele momento tava ali participando do reality, né? Sim, tava fazendo o espetáculo, né? O espetáculo, porque a vontade que ele devia ter ali naquela hora é falar assim, é sério, você gostou mesmo? Mas eu achei que eu não ia ser um cozinheiro. Não dava a vontade dele falar assim. Não dava, ai. O William participou do MasterChef de profissionais e mostrou talento, mas também recebeu muita chapuletada. Não limpou, cabrão. Tive um descuido de não limpar totalmente. Pra tirar esse. Sim, é, foi o descuido. Eita. É, gente. No restaurante, sabe que serve esse? É um cliente. 99% do cliente devolve. É, isso é difícil de defender, né? Porque o camarão é ali, tá ali dentro do prato, uma das coisas principais do prato, se ele não foi limpo, né? Aí é difícil defender. O outro 1% cai cego. Ok. O teu prato, pra mim, tem gosto de água. Falta sabor, amor. Falta sabor, falta sabor. Esse tomate você morre, não tem gosto de nada. Tomate verde precisa de temperos. O purê de creme de erva doce, legal, mas não tem gosto de erva doce. Falta sabor. E o coisinho grelhado aí, também, falta... Não gostei. E o Willian acabou sendo... Ah, gente, se eu fosse o participante... Quem você ia fazer? Quando começasse a falar assim... Quando fizesse a cara... Tipo, o Jacquin vai lá provar o negócio. Quando ele faz aquela cara assim... Eu já pegava, gente, valeu. Fui. Não quero a humilhação. Não. Ia perder por W.O. Valeu, gente, obrigado, obrigado. Fui. Um beijo pra todo mundo. Bom, você ia se dar mal, porque às vezes eles fazem assim, ó. Aí eles ficam fazendo uma boca assim... Aí depois vira e fala... O que você botou aqui? Aí você fala, aí ele fala... Delicioso. Entendeu? Porque aí isso faz parte do show fazer essa emoção. Eu ia esperar falar... Podre. Aí eu... Tchau, podre. Tchau, 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 gente. Até amanhã. Eliminado logo no terceiro episódio. O respeito do produto e o respeito do cliente. Isso aqui é a coisa mais importante de tudo, gente. Mas o William nem pensou em desistir. Logo no ano seguinte, abriu seu próprio restaurante em Caxias do Sul. O Boaz. Restaurante que já ganhou até prêmios pela sua alta qualidade. Olha aqui. O Lucas Furtado foi outro participante que foi muito elogiado na competição. Não para de cozinhar. Vou deixar, tchau. Pelo bem do Brasil, você tem muito talento. Obrigado. Você tem muito talento. Obrigado, chefe. Mas foi justamente com a Paola que o Lucas se envolveu numa das maiores polêmicas dessa edição. Depois de aceitar trabalhar no restaurante da Paola, mas no meio do caminho desistir e estagiar em outro restaurante, a jurada decidiu trazer o caso para frente de todo mundo. Agora, mudando de assunto. Se você escolhe ir trabalhar com uma colega e não comigo, levanta o telefone e avisa. Avisa. Porque eu abri uma vaga na minha cozinha para você, com as mesmas condições dos meus cozinheiros, porque não tem porquê você ter estrelinhas, brilhos e champanhe quando você entra. Mas, pelo menos, elegantemente, levanta o telefone e fala, não vou trabalhar com você. Tá? Obrigada. Desculpa. Desculpa é... Foi não. Desculpa mesmo. Eita, ele não teve nem o que... Você viu que ele nem rebateu, né? Só falou desculpa, desculpa. Então, provavelmente, é verdade, né? Porque, tipo, ele nem falou assim, não foi assim, não foi assim, eu quis... Não, ele só falou desculpa, 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 desculpa. Gente, olha, eu virava o meu corpo do avesso e sumia. Não, e é complicado. Falava, Elon Musk, na próxima nave que tu for andar para fora do espaço, você me coloca dentro. Porque é complicado, né? Porque também tem isso, né, gente? Assim, às vezes você pode conhecer... Não tô falando... Tu vou pegar esse exemplo, mas não tô falando do profissional, porque eu não o conheço. Mas, às vezes, você conhece gente que é muito talentosa e que, às vezes, peca por falta de... Ou ética, ou de ficar quebrando regras. Vergonha. Ou de não fazer o que é acordado. Sim. Né? Tipo assim, que é o básico. Sim. Eita, ela... Agora, independente disso, vamos falar da atitude da Paola. O quê? Que não foi nada legal. Que ela levou pra frente do público todo... Uhum. Uma coisa que era sobre o restaurante dela. É, exatamente. Os dois que resolvessem ali no bastidor. Ai, teve quebra-pau no bastidor. Mas aí, também, a gente não sabe se, por um acaso, na temporada, ela não ofereceu o estágio ali na frente de todo mundo. Porque a gente não assistiu. Entendeu? E aí, talvez, tipo assim, ela só quis finalizar aquele assunto porque ela também não fez o convite no off. Entende o que eu tô falando? É, eu sei. Mas mesmo que ela tenha feito o convite ali na frente, também... Eu tô falando, assim, que pode ser por esse motivo. Que ela pensou. É, mas lavaram uma roupa suja aí, num lugar que não tinha necessidade, né? É, gostei. O entretenimento? Ok. Gostou de saber da fofoca? Gostou. Mas achou... Mas aí, indo pra um lugar de... Se eu acho certo ou se eu acho errado? É, de lugar moral. Foi antiético. 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 Na hora, ele ficou na dele. Mas depois, o Lucas declarou que ela poderia ter dado a bronca. Mas em off, né? Mas ela preferiu apelar pro sensacionalismo. Palavras dele. Depois de eliminado do programa, Lucas trabalhou por algum tempo no restaurante da Bel Coelho. Depois, decidiu abrir seu próprio restaurante, o Delícias da Rota. E é isso, né, gente? Quando você olha, é o que a gente falou no início. Eu acho que casa com tudo que a gente viu, né? Também pra entrar num reality show, a pessoa tem que ter um emocional muito... Ela tem que estar num momento... Não é uma questão de você ter uma maturidade ou um estado emocional superior a dos outros seres humanos, não. Mas tem que estar num momento da sua vida muito bom. Sim. Pra você conseguir entender tudo o que aquilo significa. Que aquilo, por exemplo, no caso deles, não é só cozinhar e cozinhar bem. Sim. Que aquilo é um show. Um show no sentido de espetáculo, de entretenimento. Exatamente. Que vai ter as polêmicas do programa, que tem que fazer surgir os embates. Que às vezes você pode sair dali achando que tudo foi legal e quando você assistir depois, você fala, por que que quando eu falo no depoimento aparece um barulho de uma cobrinha no fundo? E você é colocado como um vilão sem você saber. Sabe essas coisas todas? Por isso que quando você pegar a sua canetinha lá e colocar seu nomezinho, você tem que saber disso. Porque às vezes você até tá num momento bom. Mas dependendo, o negócio destrói você, que você não tem nem base. Mesmo tendo num momento bom da sua vida. E também tem o lance do elenco, né? Que é o que você tava falando. Às vezes você, vamos supor, pega alguém aí que ganhou um reality que você conhece. Às vezes se aquele ganhador ou aquela ganhadora estivesse num outro elenco, ele perderia. Porque são vários fatores que fazem alguém ganhar. Não é só a pessoa, mas os outros competidores, o momento que todo mundo tá passando. O público. O público. Tu acha que quem ganha Big Brother ganha a Fazenda? É. E quem ganha num ano ganha no outro? E que quer dizer que quem ganhou o Masterchef esse ano, se voltar pra um Masterchef All Stars, vai ganhar de novo? Não, necessariamente. Então essas coisas realmente são desse jeito. Vigia! Vigia! Mas saiba que, ó, os rejeitados do Masterchef venceram na vida, os rejeitados, os humilhados serão e poderão ser exaltados. Que sirva pra todos nós. Amém!